Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lola YouTubezinha e hoje eu tô aqui com a Ana. Oi gente! Tipo a gente fazer aqui doces ou travessuras, a menina ali véi. Doces ou travessuras, né Ana? Sim. Então vambora, simbora, simbora. Gente, tá muito bugado. Gente, eu vou fazer doces ou travessuras. Isso, você já viu o... Vai aqui. Vai lá embaixo e você vai ver uma sacolinha. Ó gente, é assim. Se a moça escolher travessura, a gente vai assaltar a casa dela. É praticamente igual o outro vídeo. Aqui, ó o barulhinho, ó gente. Eu vou aumentar. Isso, ó. Esse é o barulhinho, ó gente. Eu vou aumentar aqui pra vocês ouvirem. Ó, ó, ó. Ó o barulhinho, ó, ó. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. É, mano. Trick or treat. Trick or treat. Eu não sei que isso é que fica, mas tudo bem. Vamos, peraí. Ui, meu Deus. Deixa eu... Eu tenho que abaixar. Ela tá muito longa. Tem que ter várias... Tem um barulhinho lá no... Um, 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 um. Um, 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 um. Ui, caraca. Assim não. Gente, eu não gosto de quando eu ficar comigo. Gente, a noite tá bonita, hein. Aqui ó, eu quero o shift. Olha só o shift. Às vezes eu boto o shift. Ah, Ana. Que casinha nós pode... Pedir? Aqui, essa moça aqui tá aqui ó. Vem cá aqui na frente. Vem Ana, quer carona? Eu quero Vem Ana Uhul, tô na garupa Tá aqui, moça, vem Vai, vamos lá, que vai pedir Não precisa pedir, é só você fazer esse barulho aqui Já sei Ó, bate na porta Aqui, ó, bate na porta Zim, nin Ih, tá fazendo barulho não, peraí Eu vou escrever, então Hum, doce ou Travessuras Ai, gente Travessuras Doce, dá lá, falou doce De curtente Olha só ela já com o negocinho ali na mão Gente, primeira vez Obrigada, moça Vai, moça Tira o barulho da mão, filho Não, tira não Não, quero tirar Pra não tirar Ai, é verdade Obrigada, moça Só esse doce Ela não me deu Ah, ela me deu Ela te deu o doce Ela me deu Valeu pelo doce, moça Valeu pelo doce, moça Vambora Simbora Simbora Obrigada Tira o almoço Amiga, vamos comer depois Vamos, vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar Vem Vem cá, vamos pro outro lado Vamos pro outro lado ali Vamos lá pela ponte Ponte Niterói é por onde? Ali Ai, gente, olha que delícia que a gente ganhou Turururu Na barra Tururururum Tururururum Turururururum Ih, meu Deus Hum, broncãozinho Menina, que negócio é isso aqui? É porque eu tô estacionando assim, ó, entendeu? Somos de bruxinha Eu, gente, eu nem pensei que tinha capacete assim, de bruxinha Eita, deu uma travadinha Ah, não, tem que dar a volta A gente voltou aqui e tem uma pessoa ali, ó Quem é aquela pessoa ali, né, querido? Deixa eu, deixa eu estacionar ali a vassoura Oi, Ana, que você escreveu aí O que você tá fazendo aí, Ana? Gente, só vi um cabeça e uma cabecinha ali Tá, bora Tô nada, que isso Gente, a minha casa, ó Essa daqui é a casa da Ana Ela escolheu essa casa aqui Sombria, hein? A gente sempre roubou essa casa, mano E tem... Essa casa aqui que eu escolhi Tem uma varanda aqui Gente, eu adoro essa casa aqui Tem uma... Tem um negócio por aqui Eu vou nessa casa Porque pode mudar o chão Bom, a casa da Ana a gente já conhece Né, gente? Se quiser pode entrar Deixa eu... O que era a casa? Casa, vou trançar Não Não, como tranca? Eu esqueci Entra aqui, peraí Eu vou trancar aqui a minha casa Simbora Olha essa casa Não, já tranquei, já Bora, Ana Pode entrar Bora, posso entrar, Ana? Licença Obrigada Nossa Tá chique, hein? Não, não Bota aquela mesmo Bota a sinistra Ó Bota uma laranja pra me ver Bota uma laranja Laranja da abóbora Hum Ficou amarelinha Ficou bonitinha, gente Ó, comentei em branco Rosa Pô, ficou da hora, hein? Terneira Deixa eu ver até aqui em cima Bonitão, hein? Laranja Azul Olha o quarto, gente Nossa, tá muito chique Corto mais do branco Ai, foi sem querer Ana Safa, você não vai Eu vou te banir Eu vou te banir Você não vai sair da minha casa Fica presa aqui Não, deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Eu não consigo sair Sai Ai, me banir Ah, Ana Ah, Ana, sacanagem Senta lá pra toda a minha cara Que safadinha Aqui na ponte de Niterói Daquele jeito Olha só Já gostei, hein? Pegamos esse carro feio mesmo aqui Que a vassourinha tá bugando assim Como a gente é pequena Não, não é Robux, não Não, não é Robux, não A gente ali? Você acha? Ei, que isso? Que isso? Como é que é aí, moço? Eu, hein? Eu, hein? Tá louca? Ixi Qual a gente vai primeiro? Vamos pedir doce pra essa mulher aqui Moça Gostei, hein? Do tema Tá lacrado, hein? Tá lacradou, hein? Alô? Deixa eu pedir É Doce Ou Travessuras Moça 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 Moça, por favor, cara Me atente, cara Aqui, ó Cicute Meu Deus Doce Ou Travessuras Travessuras Moça Moço Moça Senhora Caraca Caraca, senhora Sério? Moça Moça Ana, moça Nem o dia inteiro, não Eu vou te perturbar, hein? Ana, moça Ah, ela tá procurando doce pra me dar Eu quero doce Ela Tá, gente, ó Chegamos aqui em uma casa, né, Ana? Uhum Tem essa aqui, ó Será que tem? Acho que essas tem, hein? Eu quero ir nessa aqui, ó Tá mais assustadora Vambora Vamos pedir, vamos pedir Vamos pedir os doces Moça Vocês que estão em casa Ih, não, é a mesma É a mesma casa que a gente foi Essa era aqui Aqui, gente Eu não sei onde tá Vamos naquele ali, ó Mas se eu só pedir Se ela não dá, não deu Se a pessoa não dá É, é uma menina Vambora Tá, não? Ih, tá, não Não, não Rova, não Calma, calma Eu vou entrar pra pedir ela Não Vamos ser educada Não Que isso Gente, como assim Sua fé Que isso Meu Deus Ela não passa em D-Mate É isso Gente, eu tô fazendo igual a Ana Vou entrar igual a Ana Vambora Ô, moça Deve estar bugada Moça Vamos escrever aqui Doce Doce Ou Tra Vessuras Doce ou travessuras Vai, moça Tô esperando Não tem muito tempo, não Ela tá fazendo bolo? Hum, bonitinho Nossa, gente O pessoal Tá vendo, gente? Olha só Fazendo um teste aqui As pessoas são ruins Olha lá Tá bom, moça Você vai ser o que você merece Você vai ser o que você merece Achei Vai, vai, vai Pega aí que eu vou pegar o dinheiro Cadê você? Tá aqui em cima Tá aqui em cima? Vai, vai Lá que é bomba Lá que é bomba Vai, vai, vai Eu quis dar doce Ela vai ter que estar vendo Peguei Ih, não peguei Então simbora Simbora, simbora Pegou o dinheiro? Depois a gente divide lá no nosso negócio aqui Eita, caraca Ela se mexeu Gente, ela não tá nem aí pra vida Ela só tá com leite na mão ali Só tá com leite na mão Ah, socorro Ai, ó Vamos ali pro lado ali, ó Socorro Socorro Oxe, man Socorro Meu Deus Peraí, eu vou pegar É, eu vou pegar o carrinho Peraí, deixa eu ver Tadinha Peraí, não, não é aqui não Socorro Calma Espera o Miguel Parece o Miguel Vem rápido Vem logo Rápido Não Que não puxa, não puxa Não Como assim? Mano, aqui pro carro Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, aqui, aqui Rápido Vem de volta Vem de volta Na outra vez Deu certo com o Miguel Vem Não, espera Eu vou sair por lá Pra garagem Você certeza? Tenho Pela garagem é mais fácil, gente É mais rápido Ah lá Eu consigo entrar rápido, ó Não Vou inventar Entrei Peraí Deixa eu sair Deixa eu sair O que é que é mais fácil Vai, 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 meu amigo Vai Gente, olha só Esquece o que eu falei aí De ser mais rápido Aí, vai, vai Ali, ali Deixa o carro aí Deixa o carro aí Deixa o carrinho aí Aqui, ainda A mulher só me deu um chocolate Aquela vez Starbox Café Café Quero café Quero café Então, gente Se vocês gostaram aí Do vídeo aí Já deixe seu like aí Já se inscreve no canal aí E, gente A gente vai Provavelmente voltar aqui Nesse dia do Halloween Gente, olha o tamanho Desse cookie Nossa É maior do que eu Né, Ana? Aham Ai, gente Gente, a gente conseguiu roubar Várias vezes Isso aí Né E estamos comendo aqui Uns negócios aqui Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo aí Conseguiu uma com o dinheiro Então, gente Espero que vocês Espera aqui De novo Deixe seu like aí Tchau, gente